Música A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o som A mulher tá na política, rodeio e futebol A mulher já está mandando e não é mentira, me junha Não adianta ser machão igual um galo de junha A mulher vai pro trabalho, deixe o homem na cozinha Levanta a mão, eu não sei quem é Música Levanta a mão, eu não sei quem é Levanta a mão, eu não sei quem é Já tem mulher na fazenda, montada no alazão Já tem mulher na estrada, dirigindo o caminhão Tem mulher arando terra, lá no meio do sertão Já tem mulher no burrão, jogando o touro no chão E ainda tem uma mulher que é a minha paixão Amém. 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 Amém.